Pois é, Sônia, antes de tudo só dizer que foi um evento muito lindo, viu, do lançamento aí do novo livro de receitas poéticas da Fá Morena, mandou um grande beijo pra você, Tiago Rocha tava lá presente também, viu, que foi muito legal. E, Sônia, é claro, alguns famosos compareceram pra prestigiar, né, o lançamento desse livro da Fá, um deles, o querido papai do Vladimir, o Geraldo Luiz. É isso, Sônia, a gente tava naquele bate-papo amistoso, descontraído, era um livro de receitas, perguntei se ele cozinha bem, que tipo de prato ele gosta de cozinhar, até que eu senti a brechinha pra entrar num assunto mais comentado da semana passada, aí nos principais portais do Brasil, o fato, como você disse muito bem, dele ter ficado de fora do Família Record, sob a justificativa que ele é um apresentador atualmente de um programa local. E essa justificativa a gente sabe que não cola muito, porque, se a gente puxar pela memória, o Bate e o Reinaldo Gotino, lá atrás, apresentavam programas locais e fizeram o Família Record, exatamente. E outra, ele é um nome nacional, independente do tipo de trabalho que ele esteja fazendo no momento, né, não cola mesmo. E tanto é que o público se revoltou e queria a presença dele no Família Record, mas não rolou, as gravações já aconteceram, e eu senti a brechinha, Sônia. A gente sente, né, a hora, ó, Geraldo, dá pra entrar nesse assunto, se não quiser responder, não responde, a gente corre o risco até de tomar uma patadinha, porque é uma pergunta um pouco delicada. Claro, né, faz parte. Faz parte da profissão, mas não aconteceu, ele é muito gente boa, muito delicado com o nosso programa, e ele não se esquivou de nenhuma pergunta, Sônia. Então, nós vamos saber qual é o real motivo, né, que o fez ficar de fora do Família Record, perguntei se ele tá chateado, tá magoado com a emissora, perguntei na lata, e ele respondeu absolutamente tudo aqui pro nosso programa. E em absoluto, a primeira mão, Sônia Abraão, ele vai confidenciar pra gente um grande objetivo que ele tem, que é voltar aos domingos, Sônia Abraão. Ele tem saudades do domingo show? Por que que ele quer voltar aos domingos? Esse motivo, eu tenho certeza que vai dar muito pano pra manga pra vocês repercutirem aí no estúdio. O Geraldo quer voltar pro domingo, Sônia. O motivo, vocês vão saber na reportagem. É o dia dele mesmo, né, aliás, eu acho que ele não devia ter saído do domingo, né, mas, né, ele é um soldado, ele obedece ao alto comando e vai pra luta, vai pra guerra mesmo. Mas que não devia ter saído, não devia não. Ali, o domingo, aquele horário já tava bem com a cara do Geraldo Luiz mesmo, ele aí se tornou um sucesso nacional. Mas vamos saber desse papo, vamos curtir agora, Bruno. Ô, Geraldo, você sabe que eu tava ali de butuca, sou um pouco fofoqueiro, eu vi que você já, um pouquinho fofoqueiro, você sabe disso, já tinha importuno no seu WhatsApp, você sabe muito bem. É, mas vocês aproveitam, porque daqui a pouco tempo não vou ter mais WhatsApp, vocês não vão mais me achar. Já não respondo, você sabe, pra ninguém. Quem quer, liga. E eu sou velho, eu já, esse negócio de telefone, a pessoa tem que ter intimidade, como que eu posso passar? E a pessoa já liga no WhatsApp e pede pra você. É, e hoje... É elegante. E hoje piques, não vai me pedir piques não, porque todo mundo pede piques. Todo mundo pede piques, todo mundo... Mas eu não dou pra ninguém, você passa o piques? É, o bate dá. O bate agora é o rei do piques, eu vou te contar uma coisa. Tem o engajamento, né, nas curtidas. Não, eu não, meu, 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 meu. Quer piques, vai trabalhar, comigo não. Se o bate dá, vai com o bate. Vai com o bate. Não, eu não, tô falando. Quem quer comentar a sua vota, comenta. Quem não quer, você não vai dar com o real, né, Geraldo? Não, não, não venha. Vou fazer uma pergunta como você mesmo disse. A sua função é perguntar e você responde se quiser, Geraldo. Ó, Geraldo, que você não tá fazendo parte desse óleo, já tá andando. Sonia, eu vou tomar uma patada aqui, vai lá. Fala aí o que você quiser. Você tem que ligar para o grego e perguntar pra ele. Pergunta, pergunta pra recorde, pergunta pra diretor, é mais fácil. É simplesmente isso. Ficou chateado, não vai negar isso? Nem um pouco. Nem um pouco, a empresa sabe o que faz, a empresa sabe o que executa, sabe quem levar, quem não levar, e acabou, a mesma coisa. Se você é convocado, você é, se você não é, não é, acabou, simples, não tem essas coisas, não. A gente vai ficando velho e não dá tempo mais de ficar chateado. Sonia, beijo, obrigado pelo carinho, Obrigado pelo respeito, companheira e tudo mais. Acho que a gente vai conseguir se ver. Só que a Sonia tá meio esquisita, ela se fecha, não vai em lugar nenhum. A pandemia tá se cuidando. Então, mas desde já um beijo no teu coração, toda a sua grande equipe, ao meu filho Vladimir. Juiz, me mais. Existiu aquela reportagem que nós falamos do Vladimir? Ele até tinha dito que o Vladimir era o preferido, o seu filhão e coisa e tal. Eu falei, Sonia, o Geraldo Luíde, ele tem um preferido na roda da fofoca. Vou mandar uma camisa pro Vladimir através de você. Olha, que legal. Então, eu vou comprar uma camisa pra você, meu filho, e manda através do Bruno, e eu quero que você vista no ar. E eu tô falando sério, tá? E força pra voltar pro domingo, que o que eu mais gostaria de voltar é provocar a guerra na audiência. Adoraria disputar, mas adoraria disputar. Pro nacional, Geraldo. Voltar aos domingos e disputar com o Luciano Huck. Seria maravilhoso. Mas aí já não é comigo. Mais vontade a gente tem de voltar aos domingos. O público tem saudade também do domingo show. Acho que tem, acho que tem, tá bom? Beijo! Beijo!